Bom dia! Bom dia, gente! Hoje é sábado, sábado, enfim. Mas, 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 não dá pra ficar tão feliz assim porque eu trabalho hoje, gente. Não vou reclamar porque eu vou ganhar hora extra, então tá tudo certo. Mas eu trabalho às 11h até umas 2h da tarde. Eu tenho uma boa parte da manhã pra fazer o que eu quiser. Queria começar o vídeo de hoje com a minha cara de sono de todos os dias de manhã cedinho. E hoje o dia vai ser legal, gente. Vocês vão ver. Quem tem Apple Watch aí, eu, quando tem bastante bateria ainda no final do dia, eu desligo ele à noite e não carrego ele à noite inteira. Eu acho que quando eu fui dormir ontem, tinha uns 60 e poucos por cento de bateria e isso dá pra eu usar mais um dia inteirinho. Então, tô ligando ele aqui, gente, porque são 6h40. Eu ia mostrar as horas pra vocês e eu vi que ele tava desligado. São 6h40, eu tô acordada, gente, desde as 4h30 da manhã. Não consegui mais dormir. Desde as 4h30 da manhã. Fiquei jogada, tava mexendo na internet, tô levantando agora. Só queria dar esse parênteses. Desligou aqui, são 6h46 da manhã. Não importa o dia, eu acordo cedo. Ai! Tem coisa melhor do que começar o sábado lavando o cabelo, hidratando, gente. É... Na verdade, nem hidratei. Só lavei mesmo o shampoo e condicionador, porque eu vou hidratar ele mesmo. Domingo, fazer aquele ritual com água... Água de coco. Doze segundos depois... Não, não é água de coco. Aula de coco. E é isso, gente. Partiu me vestir, que eu vou fazer meu café da manhã e eu tenho que editar vídeo já, já. Aproveitar que eu tô em casa. Não consegui editar ontem à noite, gente, que eu tentava só aquele alerta de tornado. E eu ficava só prestando atenção no tempo. Então, não consegui editar o vídeo ontem à noite. Vou editar hoje de manhã. Então, partiu trabalhar. Ainda nem troquei de roupa, ainda nem botei nada. Acabei de criar nosso grupo no WhatsApp. Se você ainda não mandou seu número, mande seu número, porque eu criei esse grupo aí no WhatsApp pra gente ficar mais próxima. E é isso, gente. Eu vou tomar café. Que eu tô com fome, gente. Eu tô acordada desde as quatro e meia da manhã e eu vou comer agora só. São o quê? Sete e vinte e nove, gente. Tá muito tarde pra quem acordou quatro horas da manhã, né? Botei essa roupinha aqui pra ficar em casa e eu acho que vocês nunca me viram de short aqui nesses últimos vlogs recentes. Eu uso short, tá, gente? Botei um shortinho, tô uma blusinha que eu vou ficar em casa até eu ir pro trabalho. Então, é isso. Partiu tomar café. Pra vocês não dizerem que eu como a mesma coisa sempre, ó. Tô tomando vitamina e eu tô tomando, comendo com queijo hoje. Torradinha, ovo e queijo. Olha a loucura. Eu achei que eu tinha que estar no trabalho às 11, mas eu tenho que estar no trabalho às 10. Só botei uma calça, botei a minha blusa, botei uma sandalinha. Aqui, tô indo, gente. Tô mega atrasada. Eu acho que eu nunca fui trabalhar tão feio. Meu cabelo ainda tá molhado. Eu tô com uma leve dor de cabeça. Tava editando o vídeo de hoje e aí eu fui reler a mensagem que a chefe. A chefe me mandou uma mensagem. Aí eu vi a mensagem de cima e tal, que era pra estar às 10. Gente, era 9h45. Sorte que eu moro bem pertinho. Só deu tempo de trocar de roupa e eu tô indo trabalhar. Tô igual uma louca. Pera, eu tentei fazer um negócio aqui no meu cabelo. Acho que talvez vai piorar. Mas lembra que no vlog anterior eu falei que eu ia trabalhar num evento que foi ter cancelado? Ele foi mudado pra hoje. É por causa do tornado ontem. É com a previsão de tornado. Ele foi mudado pra hoje. Então eu tô indo trabalhar. Gente, ó. Tô cheia de tranqueira. Eu tenho que andar tudo isso aqui, olha. Porque tá lotado esse evento. Foi horrível o seu estacionamento. Então eu tô andando. Ai, querida. Foi esse carinha aqui que me deu carona. Que carinha legal. Gente, saindo. Ai, pera. Uh, tirando essa máscara, gente. Que tá um calor dos infernos. Eu tô indo pra casa, gente, ó. Eu tava trabalhando numa escola de ensino médio aqui da cidade. Tá tendo um jogo hoje. E eu tô indo embora pra casa, gente. Ficou muito quente. Não tava tão quente assim, tipo, ó. Quando eu cheguei. E eu tô indo embora, gente. Graças a Deus. Porque tá tão quente que tá me dando dor de cabeça. Eu tô com sede. Eu tava sem gafinha de água. Ô vida. Cheguei do trabalho com uma dor de cabeça insuportável. Por causa do calor. Tô tomando essa comprimida aqui pra dor de cabeça. Não ligue pra cara da pessoa que meu cabelo secou metade na trancinha. Quando eu tava trabalhando. E ficou uma porcaria. E eu vou ajeitar meu cabelo agora. Porque minhas amigas vêm pra cá. E eu tenho que ir no Walmart fazer compras. E é isso, gente. Só queria mostrar um negócio pra vocês. Tô comendo de sempre. Passando só pra mostrar. E aí, tô tomando com esse negocinho aqui, ó. Com meu pré-treino. Meu pós-treino. Meu amino energy. Porque eu preciso de energia, gente. Que vem gente pra cá hoje. Eu não quero que elas percebam que eu sou uma velha. E durmo 8h30 da noite. 9h da noite. Então, preciso de energia. Tentando dar uma ajeitada aqui na cozinha. Vou sentindo que tá precisando não lavar isso daqui, né. Então, vou botar pra lavar. Como eu não quero lavar só isso. Eu já pego outras coisas brancas. Essas blusinhas aqui que eu usei. E espero ter quantidade de branco suficiente. Pra lavar e põe tudo junto. Não sei se dá pra ver. Não repara a feiura. Vou tomar banho agora. Meu olho tá inchando, tá vendo? Eu tomo remédio pra dor de cabeça. Meu olho incha. Eu não sei. Ou raiva. Só que eu tava com tanta dor de cabeça. E eu sabia que meu olho ia ficar inchado. Só que eu prefiro que pelo menos passe a minha dor de cabeça. E uma hora depois meu olho desincha. Mas é um saco. Fica coçando e inchando. Eu vou dar um pulinho no Walmart. Tive que lavar meu cabelo de novo. Por motivos de... Que secou muito zoado meu cabelo. Quando eu cheguei do trabalho. Assim, secou feio demais. Sabe que é tipo... Então, secou muito feio. Então eu tive que lavar de novo. Porque minhas amigas vêm pra cá. E eu tenho também que ir no Walmart. Antes de elas chegarem aqui. Que a gente vai fazer milk shake de morango. Tem que comprar morango. E tem que comprar outras coisinhas que estão faltando. Que eu quero comprar antes de elas chegarem. É isso. Acho que dá pra vocês me verem. É. Eu tô com um shortinho. Pera aí. Estou com essa blusa bem basiquinha. O mesmo short que eu tava usando de manhã. Porque eu quero terminar de sujar ele, né? O short que eu tô... Ai, meu Deus. O short que eu tava usando de manhã. Que eu usei ele por meia hora. E troquei pro que eu tive que ir pro trabalho. E é isso, gente. Party e o Walmart. E eu sempre esqueço de mostrar a bolsa. Eu vou com essa daqui. Porque combina com o meu lookinho do dia. Já estou aqui fazendo minhas comprinhas. Eu tô precisando de uma toalhinha de banheiro. E vou tentar levar... Ah, vou levar essa daqui. Que tá bem branquinha. Uma coisa que eu tava precisando, olha. Vou levar esse conjuntinho aqui de... Que são 20 peças. As quatro de cada. Outra coisa que eu tava precisando era isso daqui, ó. Tá 13 dólares. E era... O de lá de casa tá tenso. Horrível. Só porque hoje eu queria comprar dois desse. É o único que tem. Tá em falta. Ô raiva. O louco do... Do Stratos Rosas ataca novamente. E tô levando quatro desses pops menores. Que eu quero botar milkshake hoje. Tô na seção das gordices. E eu preciso renovar meu estoque de gordice. Então vou levar um desse aqui. Que esse daqui é muito bom. Vou levar esse daqui também. Que é uma delícia. Tô aqui na missão. Procurar sorvete de morango. Mas... Eu não tô vendo nenhum sorvete de morango aqui. Só de vanila. Outros sabores. Morango nenhum. Levando água. E eu achei esse daqui, ó. Esse morango... Esse sorvete de morango. Acho que é bom. Muito bom. Essa marca é boa, pelo menos. Milkshake tem que ter chantilly pra mim. O último item que eu tava precisando era toalha de papel. E é isso, gente. Comprinhas estão no jeito. Pela primeira vez na vida eu tô comprando álcool pra mim. E eu tô em dúvida se eu levo esse sabor. Cherry Lemonade. Cherry Lemonade. Ó esse daqui que é de cor de limonada. Mas eu acho que eu vou levar esse daqui porque eu acho que eu já tomei esse daqui. Agora sim, farrinha do Finch tá garantida. Cês acreditam que eu ia sair daqui sem o morango? Tá louca. Ó, tô levando quatro negocinhos desses de morango. Acho que vai ser suficiente pro milkshake pras quatro meninas, né? Tô precisando de banana pra fazer meu milkshake de whey. As comprinhas de hoje dão 71 dólares. O que acharam? A parte que eu menos gosto que é descarregar a compra de carro, gente. Sério, eu não gosto. Meu Jesus amado, tô atrasada. Vou botar... Meu Deus, tem roupa na secadora. Ai, que vida. Eu, do fundo do coração, esqueci que tinha roupa na secadora. E eu tenho que botar mais roupa pra secar. Meu Deus do céu. Ô vida, ô vida. Eu, do fundo do céu. Eu, do fundo do céu. Gente, olha como eu tô. Tô igual uma louca. Fiz faxina na casa porque vai ser a primeira vez que eu vou receber visita aqui em casa das minhas amigas. Então, eu vou tomar um banho, gente, que eu tô molhada e eu preciso me arrumar. E tá pronto em 10 minutos. Gente do céu, eu saí do banho agora. É a terceira vez que eu lavo meu cabelo hoje, gente. Tá muito quente. Vou tentar secar um pouquinho antes dela chegar aqui, que elas já estão vindo. Então, eu não tenho tempo nenhum pra me arrumar. Minha amiga chegou quando eu tava me arrumando. E eu fiz só sequei meu cabelo mesmo. Passei uma maquiagenzinha bem masiquinha porque eu vou ficar em casa. Botei um vestidinho, eu vou mostrar pra vocês. É, botei esse vestidinho mesmo porque eu vou ficar em casa e tá super quente. E eu tô descalça mesmo ainda, gente, porque eu tô em casa, tô em casa. O que vocês acharam? Gostaram? Eu acho ele tão fofinho. Gente, ela trouxe esse sanduíche de pepino. E, não sei, ainda não provei. Temos aqui... O que você vai fazer? Margarita? Ok, bem. Ela vai fazer... Ela vai fazer margarita. Então, amém. Estou empolgada. Vamos comer. Eu tô bebendo esse daqui, ó. Esse drink que eu comprei no Walmart hoje pra vocês. Que eu mostrei pra vocês. Estou aqui com as minhas amigas aqui no Publix. Eu tô emprestando o celular da minha amiga porque eu esqueci o meu em casa, gente. A gente tá... Eu tô numa vibe muito louca. Eu esqueci o celular em casa. E a gente veio comprar joguinhos aqui pra gente brincar com bebida. Meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Estamos aqui no supermercado. E depois eu mostro pra vocês os jogos que eu comprar. Ele provavelmente não fez isso pra... Ele provavelmente não fez isso pra fazer isso. DNA test turns out I'm a hundred percent That chick Even when I'm crying crazy I got boy problems That's the human in me Blame, blame And I'll solve them That's the guy that said Coulda had a bad chick Noncommittal Helped you with your career Just a little You're supposed to hold me down But you're holding me back And that's the sound Of me not calling you back One man great Till they gotta be great Don't text me Tell that straight to my Best friend Send me down In the cilantro Shampoo Breast get you out of my head Fresh photo With the bomb Light New man on the Minnesota Park Gente, esse é o milk shake Que eu fiz com morango De morango Com cobertura de chantilly No meu eu botei Extra What? Eu botei Dose extra De chantilly Tá? Gente, eu tava socializando com as minhas amigas aqui em casa A gente resolveu ir pra piscina Pra casa da minha amiga que tem piscina Então eu tô aqui com biquíni E com uma toalha que a gente vai pra casa dela Então partiu Casa da amiga Nada, vim parar aqui na casa da minha amiga Eu tô com o meu biquíni Com a minha toalha Mas é isso, né? Hoje é a noite das amigas Gente, esse... Repara esse rolê aleatório Do nada Vim parar numa piscina Aqui na casa da minha amiga Olha que piscina legal We're not gonna die, right? What? We're not gonna die I'm kinda drunk Gente, ó Can you guys say hi? Hi A gente tá aqui, ó A gente nesse rolê Mega aleatório Vamos tomar banho de piscina Porque somos muito loucas Gente, tá muito escuro aqui Estamos curtindo uma piscina Uma piscina São que é 11 da noite E a gente tá aqui Curtindo uma piscina Não, não show you Gente, tô indo pra casa agora Tá bom já de piscina Mas tô cansada, gente Como vocês viram Eu fiz faxina Depois me diverti com as minhas amigas E agora eu vou pra casa Ela mora uns 9 minutos de casa Então já já eu tô em casa Não é porque você sai E você chega tarde Que você não vai cuidar da sua pele Tô aqui, gente Tirando o produto de maquiagem E hidratante Vitamina C do rosto E botou a minha vitamina C E partiu dormir, gente Que eu tô cansadinha Hoje o dia foi longo Gente, eu tô mandinha banho, gente Aplicando a minha vitamina C E partiu dormir, gente E é isso, gente Vou encerrar o vlog por aqui Aplicando a minha vitamina C E espero que vocês tenham gostado do vídeo E hoje se gostaram Deixem seu like, seu comentário Se inscrevam no canal E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Query